Fala galerinha, como vocês estão? Estou vindo com vocês agora aqui de noite E nesse horário aqui, comecei em 6 horas, agora é 8 e 20 Sejam bem-vindos ao meu canal, o canal Roberto Sino Sou um dos aplicativos há mais de um ano Tentando trazer um conteúdo bacana para vocês, um entretenimento legal E é isso aí galerinha, vamos quitar hoje Está tocando bem, mas está escuridinha as médias, viu? Estou sentindo foto das longas Estou tirando a passageira aqui, daqui a pouco eu volto para falar com vocês, tá bom? Sejam bem-vindos aí no meu canal, vamos ver como vai dar o dia de sexta-feira hoje Como que vai ser essa sexta-feira aqui, deixa eu ver que dia é hoje, né? Dia 10 Vamos, espero que dê bom E seja um final de semana abençoado para todos nós, se Deus quiser E é isso aí meu povo, estamos juntos Estamos juntos aí, vamos atualizando para vocês aí as pegadeiras do dia dessa noite Vamos até, se Deus quiser, a madrugada aí ou de manhã, não sei, só Deus sabe Vem comigo E aí meus consagrados, meus queridos Agora eu consegui falar um pouco com vocês, que eu estava numa correria Uma correria sim, né, cara? Hoje está sendo uma sexta-feira Boa de corrida, assim, chamada Mas, porém, está sendo uma corrida Uma sexta-feira que eu estou corrigindo Não estão lá aquelas coisas não, viu, gente Então Não se impressionem que eu fui para o PIS agora quase sem conta Mas, cara, agora é 9 horas Mas numa pegadeira, agora não está tocando nada Agora é uma pinha mais seu aqui agora 9 horas da noite Comecei praticamente 5, 40, 55, quase 6 horas É, praticamente Estava bem muito no trânsito A primeira, uma corrida que eu escolhi, acho que foi a segunda O passageiro é muito gente boa, mas assim, a corrida eu escolhi mal Eu acho que Como você vai ali para o, acho que Jardim Ferraz, não sei, né Que você vai pegar pela Castelo Aí eu peguei aquela Ah, fiquei indo no trânsito Afogado ali na Na rotatória da Duke Putz, ali é É brabo naquele horário Só que eu nunca lembro, assim, né Os caminhos ali Eu tento fugir dali Naquele horário, mas Fazer uma rota inversa Sempre pegar o antifluxo, né Tipo, não pegar o fluxo Para não Não ter problema Não pegar um trânsito, né E na hora de pico eu acabei não aproveitando muito não, cara Eu fiquei muito travado no trânsito E não fiquei sem correr quase até agora, viu Mas assim, muita coisa de 7 reais, assim, sabe Muita coisa média Coisa alta de alto valor Difícil hoje Hoje eu não peguei nenhuma Dezenove, vinte, vinte e pouco Mas que eu peguei cancelado Nossa, eu achei estranho, assim, na hora que Na hora do pico, um pouco antes da hora do pico No horário de pico ali Com três pessoas cancelando Uma que deu taxa de cancelamento E... Cara, achei até estranho pela Uber, né Porque eu às vezes não ligo a 99 por causa disso E a 99 com umas taxinhas horríveis aqui também Então nem liguei Liguei algum pouquinho Mas eu tenho que contar também o relato, né Peguei... Pessoas bacanas Ah, agora estou tocando só a porcaria Agora estou para o tangaraz aqui Vamos ver se vai tocar alguma coisa que presta aqui E... E... Nossa, peguei uma moça também agora Gente boa A Ana Um abraço aí pra Ana Pô, fomos tocando uma ideia Energia boa, cara Pensa numa... Energia boa Tipo assim, quando a passageira já entra assim no carro E já... Aquele tipo de passageiro que todo Uber gostaria de ter Que assim... Além de assim... Muito bem educado, né mano Nossa senhora Muito simpático, né Tipo assim, a pessoa nem bateu a porta Oi, bateu a porta Oi, bom dia E tal Como que você tá E tal Então assim é legal, cara Mas peguei várias pessoas assim, viu Não foi só a Ana não É que a Ana foi uma das últimas agora Mas ela foi muito gente boa Ainda me deixou uma caixinha de 7 reais Cara, aí Ana Deu 20 Eu fui voltar o troco pra ela Deu 13 Meu, ela foi um pó pegar Pra você Eu gostei muito do bate-papo Pô, pô, pô Cara Até... Foi muito fera, cara Foi muito fera Foi muito legal E assim é gostoso pegar a gente assim, cara Nossa Porque... Energia boa, né São pessoas com energias boas Com... Que elogia Que... E que conversa E que... Mas peguei várias, viu Não foi só É que eu tô falando da Ana aqui Mas eu peguei outras pessoas antes também Que são pessoas também fantásticas É que eu não vou lembrar de todas aí A gente vai ficar meio grande Mas, cara Não pensa num negócio fantástico mesmo, cara Um negócio que eu peguei assim Que... Falar que... Foi topzera, cara Foi topzera E... Ah, enfim, galera Tá legal hoje Tá legal O dia tá... Tá propenso aí a... Vamos ver o que que... O que vai dar aqui Aqui geralmente eu costumo pegar Alguma coisa boa, cara Tipo... Não sei se o horário aqui, né Nove horas Mas eu costumo pegar um negócio Bacana aqui, né Ai, eu tô com uma 16 Mas, bicho Tá longe pra caramba Eu sinto assim que... Eu sinto muito que a Uber Ela... O que que ela fez, né A Uber Ela... Ela tá fazendo, inclusive Não é fez, ela tá fazendo, né Vou dar uma paratinha aqui de novo Aqui Então... Saí um pouco dali Porque tinha umas pessoas andando meio Pra trás aí Então assim, galera Eu... O que que eu sinto? Eu sinto que... Eu sinto que a Uber, ela começou a jogar Ela começou a jogar umas peixe-bapra Pra ir atrás Na casa aqui, ó Vai começar a latir esse cachorro Que dá pego E aí, assim Eu sinto que a Uber começou a fazer um... Uma coisa assim Que tipo... Ela tá baixando as corridas, sabe É pagamento, cara E mesmo assim Ela tá fazendo de tudo ali Pra te mandar umas corridinhas assim Horríveis E... Se você não quiser ficar parado Vamos dizer assim Você... Você vai aceitando, entendeu Que nem eu sinto Poxa Eu sinto que... Talvez se fosse outro... Né Já era pra mim que tá com... Até mais de cem agora Eu acho Acho não Tenho certeza Se fosse em outra época Tá tendo um show... Tá tendo um show da... Da Elba no SESI Que eu já levei uma pessoa lá E... Aí eu... Então tá movimentado O bolo tá movimentado Até pelo... Nossa, aí, ó E quando eu toco umas corridinhas longas É um valorzinho que não... Entendeu É um valor que não... Ah, eu tenho que pegar, cara Que se você não pegar... Você não... Entendeu Mas é isso aí, galera Vamos embora Vamos lá de 14 agora Vamos lá Vamos acumulando aí E... Enfim, cara Eu espero, eu espero Vamos ver o que a gente consegue fazer hoje Eu não... Falei que não vou ficar mais focado muito em ganhos É claro Ficando aqui no vídeo meu, né Trazer ganhos Mas... Eu vou trazer pra vocês as coisas de bom que aconteceu Mas pelo menos a galera que eu peguei até agora, cara Pegou uma galerinha... Da hora, viu De se pegar Daqui a pouco eu volto com mais informações Vamos... Vamos... Vamos pro cabaré agora Olha aí Antigo aí, esse trampo Nem sei quem que é, cara Vamos ver quem que é Aqui perto da faculdade Rapaz do céu Oi, boa noite Tudo bom? Opa, ficou à vontade ali Ficou à vontade de amarir, né Isso Ai, que cheiroso Ah, tem que manter, né Você vai pro trabalho direto aqui dentro Não, mas nem todos que a gente entra Tá cheiroso Difícil, né Hoje tá difícil Na situação Desculpa me perguntar, minha irmã E o Renato Renato, tá bem? Renato? Cavarei lá o tempo lá Cavarei no Cavaré Como tinha segurança lá Três anos atrás O Rodrigo? Ah, o Rodrigo não sai de lá Faz assim, eu peguei o Uber com a Aranha Segura Oi? Desse lado aqui? Ou desse lado aqui? Do outro Isso Nesse cabelo Nesse cabelo não pode ter a ver aqui, né Aham E faz tempo que você sai de lá? Faz uns dois, três anos já É A tia não gosta muito de mim, não Ah, não gosta dela Ninguém gosta dela Exatamente Eu não tenho paciência, sabe? Eu tenho paciência sim Eu trato você com educação, sabe? Qualquer pessoa trata com educação Agora é o seguinte Não vem achar que a única porta que tem aberta no mundo é a zona Porque não é, tá? Ah, não Tudo jóia? Graças a Deus Tudo jóia Tudo bom, Vimero? Tá bom hoje? Tá bom, cara Hoje tá bom É que assim Duro é a Uber, né A Uber tá querendo esfolar a gente vivo, né A Uber tá foda Forra, mano Ela tá jogando tipo assim umas corridinhas de 1,50 km E difícil era jogar De 1,2 reais Sabe qual que é o problema? Tem uns trouxa que faz Então, mano Tá sendo isso também foda Porque assim Toca, tá, toca A Uber toca pra caramba Os passageiros são melhores Toca Peguei agora Peguei agora as minhas Pro cabaré aqui e tal Porque eu tava ali perto da USC mesmo Mas assim, mano E eu sabia que eu vim pra cá Aqui também eu tô em casa Aqui eu sei que vai sair faculdade Vou pegar uma moça na faculdade agora aqui E aqui eu sei que é horário bom Aí eu falei assim Mas a 9,9 tá dando mais pá Só que eu duro que a 9,9 Você cata uns passagem mais Dois de cabeça Eu fui parar na Sábado passado Fui parar na base Base da Cruzeiro do Sul ali Aham Mas você sabe que eu vou jogar pra próxima Não, eu falei Você sabe que você vai ter problema Não, não Não tem que ir Artigo 17,5 e leva embora É Você pode ver meus vídeos no YouTube Eu fui na base, cara Nossa Aí eu cheguei lá Policial muito mal educada Aí eu falei Quem que é o seu CGP da noite? Aí o Cassiano Pede pra ele encostar aqui O cara tava com o QR de estupro Aí eu desci lá na delegacia Pra fazer um boletim de ocorrência Chegou lá o cara do estupro Não é liberado Nossa Adivinha o que eu fiz com ele? Ah, é foda, né? Massaginha, né? É E o resto, como estão as coisas aí? Sem novidade, graças a Deus É de boa E o Renatão? O Renatão não veio ainda Não? Pra você não chegar atrasado Vai caminhar aqui na estrela Não, vou lá Vou lá Senão ela vai cancelar aqui Mas satisfação é revelo, mano Manda um abraço pro Rodrigão Tá por ainda? Rodrigão tá De que a pouco ele chega É, manda um abraço pra ele lá Manda, manda Manda um abraço aí Se o Renato aparecer também Manda, manda sim Tamo junto Patia não Mas pro resto você pode mandar Falou, abraço Tchau, tchau Nossa, galera É mentira, velho Olha como que tá o mapa Diz aqui, ó Olha as corridinhas que tá tocando Vou mostrar as corridinhas que tá tocando pra vocês Aqui, ó Entendeu? Essas corridinhas que tá tocando pra mim Ou meu celular tá bugado Ou... Aqui, ó Como tá o mapa Aqui é o mapa como tá Vou mostrar o mapa pra vocês Aqui, ó Agora deu uma tecla Modernizada, né O mapa tava todo vermelho Todo vermelho Não sei se vocês conseguem ver Aqui, ó Se eu consigo estabilizar pra vocês E as corridinhas que tão vindo aqui, mano Esse negócio de radar aqui Matou, matou a Uber Ai? Você acha? 12 reais Não vou, mano Se todo mundo não fizesse a mesma coisa que eu faço Em escolher corrida A Uber tá tocando até uns 50km, mano Você é louco Raramente uns 80km Não perde Agora eu vou travar aqui A 99 que tá salvando as corridinhas aqui E fazer umas 99 agora aqui Mas também Tô de boa Tô bravo, gente Só a corrida é ruim, cara Essa dinâmica é tudo fake, gente Não vale a pena, não Aí Vai sair, galera Tô aqui do lado do shopping Que era pra tá tocando muito Uma coisa muito Louca E só tá tocando porcaria Só Vou continuar me dando Tô num lugar muito bom pra escolher corrida E como é um lugar bom pra escolher corrida Então não adianta Eu não vou ficar pegando qualquer uma, não Tô de boa Jardim Europa Ó OAB Bauru Opa, 15 contos, ó Acho que não é capaz de não ir Não vou Tô suave Ah, não chega de pegar Corrida Tranquilo Tá acontecendo muito aí Hoje na Uber Isso, cara Gente É A 99 ainda tá tendo uns Destaquezinhos, cara Mas não tá dando pra correr na Uber, não, cara A Uber pode tá tocando direto Mas aí Gente, tá muito ruim, mano Você é louco Mesmo com dinâmica aqui, ó Esse radar veio pra Pra acabar de vez Com o aplicativo Tá doido Não dá, não A 99 tá tocando melhor Uns corrigir 1,91 De 2 reais caindo O problema é que O lugar que tava me direcionando É num lugar que eu não queria ir, entendeu Tô tentando conciliar Uma corridinha boa Com um lugar bom, entendeu Não adianta a 99 me jogar Com 2 reais caindo Mas também lá pra China Entendeu Não pode trocar O aplicativo toca O aplicativo toca O problema é Isso aí, galera Vamos ver que a gente pega aqui Daqui a pouco eu volto Mas já não é mesmo a coisa não, cara Uma Sexta-feira Sexta-feira aqui Nesse horário aqui Já era pra tentar Pelo horário que eu comecei Uns 200 Então Tá difícil, viu E assim Eu tô falando O que eu O que eu tô pegando De corrida de KM, mano Tô pegando corrida Muito abaixo de KM, cara Da minha média de KM É 1,50 Pra uma sexta-feira De pagamento Não dá, cara Entendeu Não consigo aceitar É isso aí Daqui a pouco eu volto Bom, galerinha Eu vim falar mais um pouquinho Com vocês Vixe, falar com vocês, cara Vim meia hora Parado Quase Quarenta minutos parado Se for rindo corrida Vou fazer pela 99, cara Esquece o Uber Vou dar uma Chapuletada na Uber Porque não dá, não, mano A 99 Tá mandando corrida 2 reais de KM De 11 conto 12, mas tá mandando A Uber, cara Esquece É 1,50 1,20 1,30 Pô, cara É pagamento, cara Ela quer ganhar muito Na cabeça da gente Deixa quieto, mano Se vocês começarem A ficar nessa aí De Eu falo Tem que escolher, velho Ah, não faça um tal aplicativo Fica fazendo o que tá pagando Melhor, mano Alterna Vê o que faz Recusa Se continuar Aceitando qualquer porcaria Eu vejo quanto KM Quanto KM eu gastei Pra fazer até agora Aqui, ó Minha média de KM Hoje tá Um base de 1,40 Sem zoeira 30, 1,40 KM, cara Por aí, mano Incrível Absurdo Que tá A média do meu KM Não tem o que fazer, cara Tava fazendo mais Uber Agora eu vou Vou pra 9,9 Vai ter mais aqui Senão Eu não pago O bagulho do meu carro, mano Entendeu? Então é assim Aí, galera Se vocês vão Pensar em vocês Ninguém pensa não, velho Ninguém pensa não, tio Ninguém pensa não Ninguém pensa não Então O que eu falo, gente? Escolha a corrida assim E vá no aplicativo Que tá pagando melhor, mano O que você acha, hein? Primeira sexta-feira do mês De pagamento Desse jeito Nunca vi isso na minha vida Você é doido Daqui a pouco a gente Tá fazendo um Real KM Obrigado a fazer um Real KM Chegando passageiro aqui Da Pocovol Vamos lá na linha agora O World Day Que pausque Deixei uma moça aqui E tô pegando Um passageiro aqui Nota 4, ponto 68, cara Perto, Sesc aqui Duro da 9,9 Vou até printar Depois aqui pra vocês Se eu puder jogar No kart lá Poder jogar do lado Pra vocês aí Quando for editar o vídeo Mano Então Eu A minha encanação É porque ela tem essa nota Só que ela vai Pra um lugar bom, entendeu? Tá saindo do lugar bom E vai pra um lugar bom Porque ela tem essa nota Em 300 e poucas corridas Entendeu? Não sei porquê, cara Não faço a mínima ideia Mas vamos ver agora Isso aí Vamos ver A gente vai ver Por quê? Deixa até ligado Que eu tô 150 metros dela Vamos ver A gente vai saber O porquê agora Dessa moça ter Opa, boa noite Isso, Paula Opa, boa noite Boa noite Opa, boa noite Boa noite Boa noite Ele é em selva de suíço Sim Uhum Uhum Vamos lá. Obrigado, bom descanso. Obrigado, você também. Valeu, obrigado, boa noite. O que eu falo, galera? Não deu nada. Não sei o que aconteceu. Mora perto de casa. Mora até bem. Aqui é um bairro sossegado. Não tem rua de terra. Não sei, cara, porque tem umas notas, cara, de passageiro que eu não sei explicar, cara, porque existe, entendeu? Corridinha boa. Dois reais que eu ia botar cinco estrelas. Feitado pra mim. Entendeu? Não tem nem como eu valer mal uma pessoa dessas. Não sei porquê a pessoa valia mal, mano. Não faço ideia. Sem zoeira. Não faço. Não, eu vou só pela 99. Vamos embora. Vou com os caras aqui também. Vamos embora. Mas é isso aí, galera. Mais um teste de nota feito. Tinha tudo pra ser um passageiro ruim. Não foi. Eu não sei porquê, entendeu? Eu não vou julgar também quem deu. Por que deu. Não faço ideia. Mas. É isso aí, gente. Vamos buscar pra sair daqui a pouco. Daqui a pouco. Olha a galerinha. Agora são 1h40 da manhã. Galera. Diga, a gente pegou. Podia parar um pouquinho mais antes na coisinha da 99. Acabei pegando uma coisinha aqui. Minou aqui pro lado da Castelo. E agora vou pegar uma no Burger King. Mas eu queria só relatar uma. Uma coisa que aconteceu um pouco antes. Cara, peguei uma na Uber. A Uber tá horrível. O KM, na verdade, né? Agora tô fazendo só 99. Provavelmente vou parar. Não sei se depois dessa aqui eu pegar mais uma. Pra ficar perto de casa e parar. Comer alguma coisa. Descansar um pouco também. É. E... Eu peguei uma pela Uber, cara. Porque, cara... A moça... A passageira me salvou, cara. Se eu falo assim, ó. Quando você tem uma intuição, cara. Não pega, velho. Não tem uma intuição? Não pega, tio. Não tem uma intuição? Não vai. Ela ia pro Vale do Gabó. Ainda bem que ela chegou dentro do meu carro. Eu ia cancelar porque eu tava perto de casa. Já ia parar aquela hora. Só que eu ia fazer um pouquinho mais de dinheiro também fazendo agora. Mas... Tava com a intuição de cancelar ali no I. Que já tava um KM meio ruim ali a corrida. Dezenove contas. Na hora que eu cheguei na UPA. E ela falou pra mim. Assim, então, moço. Não tem problema. Não vale dar a pó. Na hora que eu desempenho a corrida, eu vi. Eu falei. Eu falei. Moço. Eu não faço. Eu faço R$50,00 uma corrida dessa. Não vale a pena. No mínimo R$40,00. R$50,00. Entendeu? Não tem como fazer isso aí. Pelo menos R$40,00. Aí eu falei assim. Ah. Então tá bom, moço. Pode cancelar. Eu cancelei, cara. Cancelei. E a Alberta não deixava. Eu ia cancelar a corrida, cara. Você viu que eu não deixava. Cancela a corrida. E ele cobrou a taxa. Moço. Vai comprar essa taxa. Que depois você reclama lá. Beleza. Eu falei. Ah, beleza. Mas não vou fazer. Eu falei. Eu não vou fazer essa corrida. Assim, você acha. A Alberta não mostra direito pra onde a gente vai. Aí fica essa palhaçada, entendeu? Ainda bem que a moça foi gente boa. Eu não consegui registrar isso aí. Fata, né? Porque eu achei que ia ser uma corrida gente boa. Mas... Devia ter... Registrado, cara. Mas ainda bem que pelo menos a moça falou. Se a moça não fala pra mim, mano. Aí na hora que eu zipei, eu vi, né? Eu puxei o mapa. Falei. Moço. Onde a gente vai? Ela acha que ela viu. Puxou o mapa. Para de mandar. Deixa eu falar. Mas ainda bem. Foi gente boa pra caramba. Aceitou ali. Tal, tal, tal. E... Pede outro. Moço. Porque esse valor não vale a pena não. Então... Beleza. Mas daqui a pouco eu volto. Chegando o passado. Bom, galerinha. Aqui eu ia falar pra vocês. Eu tô aqui na frente de casa. E... Umas duas. Dia de vinte agora. Ah, dá uma paradinha agora. Eu acho que eu volto. Não tava muito afim de voltar, não, cara. Que o Caymmi tá sendo brabo. Agora na nove e nove que tá dando uma melhorada. Tá equilibrando agora na madrugada. Porque a Uber... Na par da noite. Rapaz do céu. Tá sendo brabo até... A Uber tá sendo difícil até na hora que tem dinâmica, mano. Tá sendo complicado de fazer os dois reais, Caymmi. Ela tá totalmente horrível, cara. Eu falo assim, gente. Porque... Às vezes a galera, tipo assim, né. É... Acho que a gente tá exagerando e tal. Mas não é, cara. Eu venho sentindo isso desde o começo do ano. Aí o... O Tadeu ali no grupo, nosso amigo lá de Curitiba. Também sentindo lá em Curitiba. E muita gente de outros canais que eu acompanho também. Falando também pequenos ou grandes. Mas falando também a mesma coisa, né. Que já... A Uber já tá implantando já esse esquema de 32, 31 reais hora. Nas corridas pra poder, né. Já fazendo ela por tempo, não mais por Caymmi. Porque é o intuito dela fazer isso, né. Porque ela sempre faz isso pra gente acostumar. Porque se ela implantar, a gente não sentir, entendeu. Mas a gente já tá sentindo. Eu desde o começo desse ano, já tô sentindo que a Uber, além de tá ruim, tá ruim também. Tem as coisas. Os Caymmi, né. Tá difícil de fazer, né. Os Caymmi altos. E cada vez vai piorando, cara. Cada vez tá piorando mais. Então, gente. Galera, eu conselho. Esse aqui tá fazendo só Uber. E eu também tô vendo pra fazer outras coisas aí também. Cara, não é porque eu tenho canal aqui e tudo mais que eu vou ficar passando pano, não. Dá pra trampar, dá pra trabalhar ainda. Eu acho que até o final do ano eu vou continuar com isso aqui. Mas eu não sei não, entendeu. Porque você tem que ficar mais tempo na rua. Você tem que contar com mais sorte também. Ou, entendeu. Então você vai ter que aprimorar com outras coisas que você já faz. Quem só faz Uber, por exemplo. É que eu falei. Eu ainda tenho umas rendas por fora, assim. Não é toda hora. Cara, mas consigo ter alguma outra coisa, né. No meu grupo. Ou no Tarot. Ou outra coisa assim. Entendeu. Ainda consigo ter no investimentozinho. Mas, cara. Aqui não faz nada, cara. Putz, cara. Não dá pra ver só de aplicativo hoje não, cara. Dá. Tá. Mas você tem... Você vai ter que destruir mais carro. Entendeu. Porque, cara. A média de KM hoje minha tá alta. E se for ver... Nossa, galera. Eu... Ô, louco. A gente... Geralmente sexta-feira no dia de pagamento. O KM era... A média do KM era pra tá... Pra tá baixa. Entendeu. Porque todo mundo recebeu. Entendeu. Tá... Tá... Esquisito, cara. E dia das mães, né. Tipo. Sei lá, né. Domingo, né. Então... Sei lá, né. A galera tá... E tá meio movimentado até a rua. Mais ou menos. Porque eu passei diferente de uma asbaladinha. Tá... Tá bem fraco. Boteco do rato fraco. O lugar fraco. Tô achando meio que... Paradeira, assim. É que sexta-feira também, né. Mas eu já... Eu já achei... Peguei sextas melhores. E... E assim... Se não fosse a 9 e 9 agora dá uma compensada agora. Porque eu liguei Uber. A Uber foi boa até um certo horário. Depois agora só tô na 9 e 9. Prefiro sacrificar um pouco aí de passageiro. Pelo tempo. Peguei, graças a Deus, uns passageiros bons agora na 9 e 9. E... Mas... Já na volta também. Se bobear. Vou voltar só a 9 e 9. Não vou voltar a Uber. A Uber até sumiu os mapinhas aqui já. Não tem mais nada. Gente, se vocês... Eu vou mostrar pra vocês aqui a Uber... Como a Uber tá. Ó. Tem mapinha, ó. Sumiu os... Os dinâmicos. Não tinha dinâmica, né. Só tinha os dinheirinhos. Não tem mais nada. Tá cinza o mapa. Entendeu? Não tem nada. Então... Tá difícil, gente. Tá difícil. E hoje... A Uber tava... Tava tocando bastante, né. Só que... Tava tipo a 9 e 9 quando tá ruim. Toca bastante. Só que valor de KM alto... É o KM... Um 20... 50 no máximo. Aí a 9 e 9 tem... Aí quando a Uber fica ruim, a 9 e 9 fica boa. Entendeu? É uma coisa doida. Bom, galera. É isso aí. E eu vou lá descansar um pouquinho. Não bati ainda a minha meta. Bom... Eu, como hoje não tá tão bom... Eu quase... Falta pouquinha coisa pra me bater a minha meta. Eu acho que na volta eu consigo... Bater. Fácil. E... E minha meta mínima, pelo menos, já era. Mas, assim... Tá difícil, gente. Tá difícil. Vou bater a minha meta mínima rodando muito. Entendeu? Mais do que eu rodava num dia como hoje. Se eu pegar o mesmo dia de abril... No ano passado, assim... Mais ou menos, né... Eu... Sei lá. Eu estaria faturando mais. Então... Abril não. Perdão, né, gente. Mas também mais. Pra você ver, né. Como que... Cabeça tá... Mas se pegasse mesmo o tempo de maio... Nossa. Porque, assim... Pra nós, a partir de agora, né... Começa... A partir de... De... Eu tô vendo até como vai ser junho. Junho, pessoal. Fala que dá uma... Mas, maio e julho... Né... Dá uma... Uma aumentada aí do ritmo. Aí, junho... Né, julho... Né, julho... Julho chega a dar uma caída. Mas, pelo menos, ano passado... Não foi tanto a caída assim... Mas, deu uma caída. Aí, depois... Aí, depois, agosto... Nossa, galera... Apagou tudo aqui. Aí, depois... Aí, depois, agosto... Acaba sendo aquela... Né... Acaba sendo aquela... Aquela... Aí, a ilha começa, né... A metade do ano pra frente... Ser bom... Entendeu? Depois, ali... Do dia das crianças... Começa a estourar. Aí, onde a gente começa a ganhar até um pouco mais, né... Da metade do ano pra lá... Ou, principalmente, os quatro últimos meses do ano, né... Tende a melhorar um pouco. Então, é onde a gente tem que fazer a gordurinha. Mas, é isso aí, galera... Vamos... Já falei até demais, já... Vou dar uma entradinha... E... Vamos ver que hora que eu volto. Bom, é isso aí, galerinha... Tô... Tô encerrando aí... Mais um dia... De hoje... Tenho que só agradecer a Deus... E... Ah, eu só vim aqui pra trazer um... Eu voltei mais um pouquinho... Bati minha meta mínima e... Penei. Sexta-feira fraca, viu... Fraca... Perto do que... Assim, dia de pagamento... Eu acho que eu achei bem... Bem fraca. E... Deixo um recado aqui pra vocês, cara... Que estão trampando aí de Uber... E... E aí, é meio que... Alarmante, sabe... Porque... Que não... O... A Uber já tá começando a fazer... O... A tal da pele funcionar... Viu... Hoje eu senti na pele isso... E... Ontem também... Algumas corridas, assim... Já... Desde o começo do ano, né... A gente tá de tá... Naquela dificuldadezinha de... Né... De chegar nos dois km, assim... Na verdade... A Uber... E a 99... Quando... Ela é difícil... Mas quando ela chega também... De madrugada, assim... Ou um certo horário... Ela é melhor, né... Afinal, agora eu só fiz 99, cara... Esqueci a Uber... E acabei até... Passando o valor que eu tinha feito na 99... Em menos tempo... Com a 99... Então, assim... Pra você ver que... Eu acho que ainda a 99 compensa... Por mais que a Uber tenha, né... O suporte... Que a Uber tenha uns... Passageiros mais, assim... Né... Que a gente fale... Melhores, assim... Eu ainda acho que... Ainda vale a pena muito a 99... Pelo valor... Mas é isso aí, galera... Tenho que ficar atento aí... Porque... E foi o começo de mês... Não é pra dar isso, não, cara... Você é louco... É... Uma das... Querendo ou não... Pra que a minha minha tinha... Mas, assim... O KM que eu andei... Foi absurdo, né... Tá difícil mesmo... Você escolhendo corrida... Você não consegue... Estão fazendo um jeito... As coisas acontecerem... Que... Mesmo você escolhendo... Você ainda pega coisa ruim... Entendeu... Eles já sacaram... Assim... Meio que a gente tá fazendo... E... A única solução... Que eu vejo, assim... Na verdade... Para os motores de aplicativo... É começar a escolher corrida, cara... E não aceitar... Abaixo de XKM... Porque senão... Véio... O trio... Vai ser triste o fim, cara... Muita gente já tá parando... E... Vai ter a seleção natural da Uber, né... Tanto pelo carro quebrado... Ou pela canseira do motorista... De fazer o valor... Entendeu... E não conseguir... Bater suas metas aí... Vamos ver qual chega primeiro... Para você... Ou para mim... Eu tô cansado... Eu hoje encerrei... Eu vi que não valia mais a pena... Parei... Mas assim... Graças a Deus... Ainda parei... Ainda fazendo um... Um valorzinho bom, sabe... Porque... Se não... Tava lascado... Mas eu acho que eu não devia ter parado... Não devia ter parado... É... O horário que eu parei... Foi... Acho que... Com as duas, né... Eu devia ter continuado... Da das duas até as quatro... E... Depois ter encerrado... Porque eu teria... Acho que feito o mesmo valor... Ou até um pouquinho mais... O mesmo valor... Sei lá... E teria descansado... Entendeu... Eu acho que tô... A sexta-feira parando... Não tá compensando... Talvez sábado... Compense... Não sei... Né... Porque o sábado... Que ainda não... A sexta... Não tá compensando mais não... A sexta... Acho que compensa... Direto... E parar de uma vez... Pra descansar... Bom... Sei lá... Na minha opinião... É isso aí galera... Bom... Obrigado por assistir até aqui... É... Mas... Ó... Comecem a rever os planos... Rever as... As metas... Porque... Tá mudando muita coisa... Nos aplicativos aí... Viu... Principalmente na Uber... Então... Eu vou tentar focar um pouquinho mais na 99 também... Vou tentar dar uma mudada... Dar uma mudada de tática... Porque eu não tô fazendo muito... Assim... Na hora de pico... Eu tô focando na Uber... Esqueço um pouco da 99, mano... Vou começar a fazer um pouquinho mais de 99, cara... É que eu já fiz... E antigamente a Uber conseguia bater mais a 99... Hoje eu tomei um monte de cancelamento na Uber... Então... Vou começar a dar prioridade um pouquinho mais na 99... Que por causa das taxas que ela vai diminuindo... Entendeu? E... Focar... Pra rodar menos também, né? Então... É isso aí... Porque o KM é importante também... Eu tenho pra importar... Mas o KM é muito importante também... Belezeira... Um sem o outro não... Não anda... Bom, galera... Eu vou... Eu espero que vocês tenham um excelente... Sábado... Uma excelente semana... Um excelente final de semana... E aí eu volto... Amanhã eu volto... Tentar aí... Gravar alguma coisinha pra vocês... Belezeira... É isso aí... Beleza? Fui aqui... Forte abraço... E fiquem com Deus... E até a próxima...